Chegou o momento agora da gente atualizar os dados do boletim epidemiológico, né? Vamos saber como está a situação da Covid-19 em Três Lagoas. Há alguns dias a gente vem falando que os boletins vêm trazendo uma certa redução no número de casos confirmados de Covid-19 em Três Lagoas, Isael, e no boletim divulgado ontem à tarde pela Secretaria Municipal de Saúde. Também continua apresentando esta redução nos casos de Covid. Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Infelizmente, Ana, nessa terça-feira, Três Lagoas registrou, né? Chegou ao triste número de 18.036 casos confirmados de Covid-19, viu? Bom, a Prefeitura de Três Lagoas divulgou o boletim epidemiológico pelo meio do setor, né? Da epidemiologia, vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal. 51 novos casos foram confirmados nesta terça-feira, viu, Ana? 51 novos casos foram confirmados. Na segunda, nós tínhamos comemorado ali os 15 casos confirmados, a redução, mas ontem voltou a subir novamente os casos confirmados de Covid-19. Bom, infelizmente, os números de mortes são diários e ontem também houve um aumento. Quatro pessoas morreram em decorrência à Covid-19 e dois casos de óbitos estão em investigação para saber também se foram em decorrência aí da Covid-19. Os casos de óbitos seguem sendo registrados diariamente, a gente fica na tristeza porque são famílias que estão sendo aí deslaceradas por conta deste vírus que, infelizmente, né, vem fazendo vítimas e novos casos vêm sendo confirmados em nosso município. Taxa de ocupação hospitalar, Ana. Nesta terça-feira, 55 pessoas estavam, né, hospitalizadas lá na auxiliadora. 51 pessoas confirmadas com Covid-19 e quatro em investigação, aguardando o resultado dos exames. A UPA, sete pessoas estavam em observação. A UTI pública segue com taxa de ocupação de 83,3% e a enfermaria, 42,6%. Vamos de vacinômetro. Três Lagos já vacinou 36,38%. Pessoas imunizadas com as duas doses, 12,50%. O município já aplicou 60.667 doses. Pessoas que receberam a primeira dose, 44.854. Segunda dose, 14.736. Lembrando que o município está vacinando as pessoas com 45 anos mais, né, sem comorbidades e, claro, os trabalhadores da indústria. Perdão, só retificando. 46 anos mais e 45 para as pessoas que trabalham na indústria. E, claro, os grupos prioritários que a gente sempre divulga diariamente aqui no nosso telejornal e também está disponível em nosso portal jpnews.com.br. Lembrando que as pessoas que devem procurar aí os postos de saúde dos bairros para tomar a segunda dose da AstraZeneca, quem vacinou até o dia 7 de maio. Então, se você receber a primeira dose até o dia 7 de maio, deve procurar o posto de saúde do seu bairro para receber a segunda dose da AstraZeneca.